Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV. O programa em que nós, todas as semanas, relembramos artistas que, infelizmente, já nos deixaram e marcaram a sua trajetória na televisão, além de cinema e teatro, com papéis que nos divertiram, nos emocionaram, e podemos reencontrar nas reprises para matar a saudade dessas pessoas. Vamos falar, neste programa, sobre os artistas da novela Sete Pecados, que, infelizmente, já nos deixaram. Antes de começarmos aqui o nosso In Memoriam, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal, se não tiver feito ainda, que ative o sininho das notificações do canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e também faça seu comentário. Isso tudo é muito importante para que o canal siga crescendo, chegue a mais pessoas interessadas nos assuntos que nós tratamos aqui. E relembro que, nas segundas-feiras, 8 da noite, ao vivo, estamos fazendo o nosso podcast Ligados na TV. A novela Sete Pecados, é uma novela do Valsir Carrasco, foi exibida pela TV Globo na faixa das 7 horas entre junho de 2007 e fevereiro de 2008. E, nesses 16 anos já transcorridos da exibição original da novela, alguns atores que participaram dela, infelizmente, já nos deixaram. Levando em conta o elenco fixo, e mesmo levando em conta algumas participações que nós não consideraremos para essa listagem do vídeo, felizmente, são poucos, mas, de qualquer maneira, ausências sentidas no cenário artístico. Da novela Sete Pecados, infelizmente, nós já perdemos, em 2020, com 87 anos, a atriz Nissete Bruno. Ela faleceu no final do ano de 2020, foi uma das cerca de 700 mil vítimas da Covid-19. E, na novela, a atriz interpretava a Dona Juju, que era Julieta, que, na juventude, havia tido um romance com um Romeu, que era o Ari Fontoura. Eles não se casaram, enfim, cada um seguiu o seu caminho, mas, na maturidade, na velhice, eles se reencontravam. E dá para a gente dizer que se tornaram o grande casal romântico da novela pelo qual o público torcia, o seu Romeu e a Dona Juju. Nissete Bruno, uma das grandes atrizes brasileiras, marcou a trajetória da nossa TV em diversos trabalhos históricos, nos quais foi estrela e também nos quais coadjuvou com grande talento, grande destaque. Entre esses muitos trabalhos, nós podemos citar Sangue do Meu Sangue, na TV Excélsior, A Gordinha, As Divinas e Maravilhosas, Rosa dos Ventos e Éramos Seis, na TV Tupi, e, na TV Globo, a série Obrigado, Doutor, que foi seu primeiro trabalho na emissora, e novelas como Louco Amor, Sétimo Sentido, Selva de Pedra, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, e, claro, A Vida da Gente. Perdemos também do elenco da novela Sete Pecados, o ator Flávio Migliaccio, que interpretava o seu Nino na novela. Ele, infelizmente, nos deixou em 2020 também, aos 85 anos. E as investigações, os dados da época, deram conta de que, infelizmente, Flávio Migliaccio tomou a decisão de nos deixar, por assim dizer. Flávio Migliaccio, um grande nome do nosso teatro, da nossa televisão, também do nosso cinema. Na televisão e no cinema, marcou o público infanto-juvenil nos anos 70 e 80, com o personagem Tio Maneco, e, em diversas novelas, nos emprestou o seu grande talento. A próxima vítima, também, a exemplo da Anissete, era irmão dela nessa novela, o Tio Vitinho, Rainha da Sucata, Seu Moreiras, o Vivo ou Gordo, que ele chegou também a escrever no decorrer dos anos 80, a novela Senhora do Destino, a novela América, entre muitos outros trabalhos. Flávio Migliaccio, Uma Ausência Sentida. Perdemos também do elenco da novela Sete Pecados, em 2012, aos 75 anos, o ator Abraão Farque, que interpretava o personagem Silas. Abraão Farque era muito conhecido do público que acompanhava as novelas da TV Tupi. Fez várias novelas nessa emissora e, para citar algumas delas, nós temos, por exemplo, a primeira versão de Mulheres de Areia, na qual ele viveu o Marujo, em 1973. Ele esteve também em Gaivotas, em 1979, e participou de novelas no SBT, na TV Bandeirantes, na TV Globo, outras também, Vida Nova, enfim, Abraão Farque, um ator muito conhecido do público de novela e, especialmente, de trabalhos aqui nas emissoras de São Paulo. Ele e o Jorge Cerruti são os protagonistas, Jorge Cerruti, também já falecido, são os protagonistas do clipe do Criolo, salvo engano meu, que é o Passaram os Dois Tiozinhos, os Dois Tiozinhos são eles, nesse clipe. Abraão Farque faleceu de falência múltipla dos órgãos depois de lutar contra um tumor no intestino e sofrer uma internação por conta de um agravamento do quadro e também uma pneumonia. O filho do personagem do Abraão Farque em Sete Pecados era o Elias, jardineiro da mansão do seu Romeu. E o intérprete do Elias, infelizmente, também já nos deixou, recentemente, inclusive, o ator Ilia São Paulo. Ilia São Paulo tinha 59 anos, faleceu agora no começo de 2023 e participou, entre outros trabalhos de novelas como Amor de Mãe e Aquela Pela Qual Ele Sempre Será Lembrado, Irmãos Coragem, em 1995, na qual ele interpretou o personagem Jerônimo, que nos anos 70 foi vivido por Cláudio Cavalcante. E Elias São Paulo teve uma complicação do seu quadro de saúde depois de um ferimento que ele tratou no ombro, salvo engano meu, e, infelizmente, a gravidade desse quadro fez com que ele acabasse falecendo. E é uma pena, porque ainda era jovem, um rosto conhecido, uma família tradicionalmente ligada à cultura e às artes. O irmão dele, também já falecido, era igualmente ator, Irving São Paulo, o Zé Paulo de O Sexo dos Anjos, enfim. Perdemos também do elenco de Sete Pecados, em 2022, aos 63 anos, a atriz Cláudia Gimenez, que interpretou Custódia, uma anja cuja missão é endireitar, digamos assim, a super pecadora que reunia todos os pecados em si, a Beatriz, que era a Priscila Fantin, a partir da qual a história criada pelo Valsir Carrasco evoluía. Cláudia Gimenez, um nome muito ligado à nossa comédia aqui no Brasil, no cinema, no teatro, na televisão, participou de outras novelas como Eu Prometo, Torre de Babel, Negócio da China e, claro, será sempre muito recordada por atuações no Vivo ao Gordo, na Escolinha do Professor Raimundo, a Dona Cacilda e, claro, a Idileusa de Sai de Baixo. Cláudia Gimenez teve problemas cardíacos, essa foi a causa da sua morte, insuficiência cardíaca, no decorrer da vida ela se submeteu a três cirurgias cardíacas e o quadro de saúde dela ao longo dos anos foi se complicando por conta de um câncer no tórax que ela tratou, enfim, sobreviveu anos a esse problema de saúde, mas, digamos que ficam algumas marcas no organismo e, ao longo dos anos, isso se agravou e levou a esse episódio de insuficiência cardíaca que foi a causa da morte da artista. De Sete Pecados nós também, infelizmente, já perdemos outra atriz ligada ao humor, nós a identificamos muito com o humor, com a comédia e que também esteve no Sai de Baixo, na mesma função que a Cláudia Gimenez, de empregada ali do apartamento do Largo do Arouche. Eu estou falando, claro, você já notou da Marcia Cabrita, que na novela interpretava uma detetive, a Eudóxia. Marcia Cabrita nos deixou em 2020, minto, em 2017, eu confundi com o ano da reprise da novela, a última que ela fez, Novo Mundo, que foi em 2020, ela nos deixou em 2017, aos 53 anos, um pouco depois do fim da novela, inclusive, na qual ela participou como mulher de José Bonifácio, que era o Felipe Camargo, Dona Narcisa, infelizmente, a Marcia Cabrita faleceu, vítima de câncer de ovário. E uma curiosidade é que, em Novo Mundo, ela já estava escalada desde o princípio da novela para interpretar a Germana, que acabou sendo interpretada pela Viviane Pasmanter, num trabalho muito bom, porque a Marcia já estava com alguns problemas de saúde que a impediram de entrar na novela já de saída, já no começo. Então, no decorrer de Novo Mundo, ela acabou entrando, mas com esse outro papel, da mulher do José Bonifácio. também perdemos do elenco da novela Sete Pecados em 2019, no finalzinho do ano, aos 95 anos de idade, a atriz Ilda Rebello, que nós conhecemos de trabalhos como O Que Rei Sou Eu, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, dirigidos todos ou quase pelo seu filho, Jorge Fernando, que era o diretor também de Sete Pecados, e faleceu devido a problemas cardíacos um pouco antes da Dona Ilda, em 2019, uns dois meses antes, a gente pode arredondar assim. Em Sete Pecados, ela vivia a Dona Corina, que era avó da Beatriz, a Priscila Fantin, mãe da mãe dela, a Dona Rebeca, que era a Elizabeth Savala. E a causa da morte da Dona Ilda foram complicações de saúde devido à insuficiência respiratória. E do elenco da novela Sete Pecados, nós também perdemos, infelizmente, o ator John Herbert, que ele entrou com a novela já andando, vamos dizer que do meio para o fim, não só ele, como vários outros atores, interpretavam um personagem que resolvia alguns segredos do passado ali do núcleo da Valéria Sândalo, do Zé Vitor Castiel, enfim, o Schmidt. John Herbert faleceu aos 81 anos em 2011 de insuficiência respiratória em decorrência de enfisema pulmonar. Ele, que é um dos pioneiros da nossa televisão, já nos anos 50, fez por muito tempo com a sua primeira esposa, Eva Vilma, o Alô Dossura, falado até hoje na TV Tupi, e também esteve em novelas da TV Tupi, da TV Excélsior, da TV Bandeirantes, da TV Globo, entre elas, Plumas e Paetês, Água Viva, O Profeta, Nas Duas Versões, Sem a Moça, Perigosas Peruas, Que Rei Sou Eu, Gaivotas, Os Imigrantes, As Divinas e Maravilhosas, O Machão, enfim, uma carreira de muitos e muitos trabalhos. John Herbert, Uma Saudade. Em Memoriam, na próxima semana está de volta, Sete Pecados, muito pedida, Globoplay, nos oferece. Agora, ao longo de 2020 para cá, nesses três, quase quatro anos, quinzenalmente, uma novela do acervo da TV Globo está de volta, e Sete Pecados entrou no pacote. Obrigado pela sua audiência, semana que vem nos encontramos de novo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho